E aí galera, o vídeo tá bom? Só passando para lembrar vocês que a gente também tá no Tik Tok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo para o Tik Tok, então quem for do Tik Tok aí, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá e aproveita também e puxa os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou! Espera! 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 O que é isso, Pawey? Cadê tu hora? Eu tô... aqui. Quase! Caramba, eu não acertei nenhuma. E aí, galera, tudo bem? Então, a gente tá passando aqui só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube, lá no Telegram pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade, eu compartilho, crescer aí. Tá ok? Falou! Bora, eu vou deixar tudo aqui. Tô tentando aqui. Não, fora daqui. Achei alguma coisa pro carro. Peraí, vou pegar um... Tô aqui dentro, eu acho. O que? Ah, o baú. Aí, ó. Caiu aí? Onde? Caiu aonde? Caiu aqui, ó. Aqui é o putz, pai. Ah, tá, tá. Galera, eu tô passando aqui rapidinho, só pra lembrar vocês de dar uma passada lá no Buia, que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no Buia, né, umas livesinha e... também alguns cortes de vídeos também que a gente faz, a gente tá lançando lá no Buia, Dá uma passada lá, vou deixar o link aí na descrição, beleza? Aí, é só acessar e se inscrever lá e dar um like pra gente ajudar, beleza? Falou! Hã? É o teu carro aqui? É, esse é o meu. Vamos, 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 pegar meu carro lá. Ok. Eu tô precisando, cadê? Listo, sem combustível já. Galera, só dando uma pausa aqui rapidinho, quando acabar o vídeo, dá uma passada lá no Facebook pra fortalecer a nossa página se inscrevendo e deixando o like, beleza? Falou! É, era pra pegar em mim. Vamos em cima do carro, agora. Vamos em cima do carro, agora. vamos em cima do carro. Vamos em cima do céu. O que foi? Que foi? Eu vou buscar ali na frente Se eu não pegar mais lugar pra ficar, eu vou dar um chute Ai, eu morri Vem cá Não, me colou Não, me colaram, pai E aí galera, o vídeo deve tá bom, hein? Então aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem Pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações Quais jogos a gente vai jogar A gente tá aceitando ideias também, se você mandar um direct, ok? E... Fortalece a gente, beleza? Falou! Não, caramba! Que merda! Conseguiram! Conseguiram! É... É... A CIDADE NO BRASIL